O Lírio, você já viajou de primeira classe? Já. Já, é aí ou é outro nível? É outro nível. Nunca viajou. Na sala de casa. Não tem nem turbulência lá na frente. É só alegria. Ah, cara, é outra experiência. É outro nível. Sempre quando eu passei na frente da primeira classe, me dá uma hashtag tristeza. Você via os ricos já com a champa na mão aqui, ó. Espaço de perna. Espaço com as pernas esticadas. Que tristeza. Vira a cama. Isso é lá com aquele travesseirinho aqui. É, você não consegue nem... Eu não consigo dormir em viagem. Eu não consigo. É? Dormir não me interessa. Mas você já foi de primeira classe? Não. É por isso. Eu também, né? Eu sou humilde. Exatamente. Eu sou humilde. Ali você desceu e tchau, ó. Isso é um detalhe muito importante. Eu também não consigo dormir lá. Já tomei cachaça pra entrar bêbado, pra dormir. Parece que é 20 minutos e eu já tô... Hum... Agora eu acho que tem duas... Você na primeira classe, na executiva ou na normal, tem uma coisa que todo mundo precisa fazer que é cagar. Muito bom. Até caiu. Até mexeu. Até caiu. Eu não falei cagar. Tá com vontade, pode ir lá e te espera. Aí... Ah, sim. E na hora tem aquela lenda da cagada que se você tiver sentado e puxar a descarga, teu cu vai junto. É verdade? Antigamente podia acontecer. É? Mesmo? É, mesmo. Podia mesmo. É, mesmo, mesmo. Podia ou já acontecer? Já aconteceu, né? Se estão falando, né? Alguém perdeu o cu. Já aconteceu. Porque assim, logo que começou esse sistema de vácuo, que aquilo ali é vácuo que puxa, né? É um negocinho de teflon. Dá medo aquilo lá. É um negocinho de teflon pra não grudar, né? A argamassa ali. E aí o que acontece? Uma vez sentou a pessoa assim, um pouco mais avantajada. Uma bitela. É. E tampou tudo. Ah, fez uma pressão. É, aí quando o vácuo puxou, ela ficou presa ali no acento. Aí uma vez que isso aconteceu, aí mudaram os assentos. A primeira versão, a tampa do assento, ela não era fechada na parte da frente. Pra poder entrar? Isso, pra poder entrar um pouquinho de ar. Sim. Pra não levar o vinho embora. Agora, a segunda versão, já a tampa fica bem afastada do vaso. Então entra ar por ali também pra... É, porque se entrar um maluco, tipo, avantajado, ele tapava até a parte da frente com a banha, né? Aí não adiantava... Olha, gente, às vezes o peso pode atrapalhar, ó, e você pode perder o cu. Pensa nisso. É, então quando você for olhar entrar no avião, é melhor pegar os mais modernos, ver com a tampa da privada. Ou então levanta antes de puxar a porra da privada. Eu já ouvi história que as tchecas viravam da avesso, aí. Pafo, marido, aí. É, mano. Que a mulher que tava lá puxando, imagina. A mulher gatiaca vai tudo pra fora. Aí você pega... Aí você coloca os dedos de volta, assim, vai empurrando pra ver se ele voltava pro lugar. Aí você pegava depois, você pega lá onde você chega, no aeroporto que você chega, você pega a tcheca e o cu de volta, será? Na esteira. Eu não sei mais, isso é um negócio que mecânico odiava, cara. Quando vem repórter no livro de bordo, que o banheiro X tá entupido. Pronto, só bosta. Nossa, o cara deve ter cagado com gosto, hein? Você vai morrer até Natal. Você que não vai morrer até Natal, acabou de assistir um corte oficial do canal de cortes oficiais do Toma LeCast. E aproveita e também vai assistir os episódios completos do nosso canal no YouTube Toma LeCast. Tchau, tchau.